A polícia militar em Ouro Fino, no sul de Minas, encontrou várias porções de tabletes de droga escondidas, está de onde? Dentro de tambores de leite. Se abria, achar que era leite, mas já era droga. O material estava enterrado no quintal de uma casa no bairro Santo Isabel, na zona rural. No local estava um casal que foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos. É cheio de drogas ali.